É hoje! É semifinal de campeonato pernambucano! Primeiro jogo, estádio dos aflitos! É! Às 4 horas da tarde, náutico e retrô, jogo importante! Vamos estar trazendo aqui as informações da arbitragem, da escalação oficial de cada equipe e antes eu também já vou trazer a minha opinião. Tem favorito para esse jogo? Na minha opinião tem sim! Mas antes de tudo, convido você a deixar aquele like, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aqui seu comentário. Quem vai para a final? Vai ser o náutico? Vai ser o retrô? Deixa aqui seu comentário! Pois bem, na minha opinião, o náutico é o favorito. Oxe, você está ficando louco? É! O retrô vem de um momento muito bom, isso é fato! Mas de um lado tem uma tradição centenária, tem uma tradição de uma camisa pesada, um único ex-campeão de Pernambuco, é verdade, e que tem decisão inclusive de final dentro da equipe do retrô e o equipe do retrô perdeu. Então eu sempre falo que independente do momento, o time que tem grande história no futebol, ele sempre leva uma vantagem, porque tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida que apoia, quem não se lembra do náutico quando estava na Série A, naquela época, por exemplo, do Acosta, acho que a torcida do náutico tem boas lembranças e recordações. Quando via, por exemplo, o Corinthians para o Estádio dos Aflitos, e entre outras grandes equipes do futebol brasileiro, era festa e os aflitos eram um verdadeiro caldeirão. Então acho que o náutico sai na vantagem nesse sentido, é o favorito para o jogo, porque nesse quesito tem um fator da camisa. Eu falei ontem que no clássico Santa Cruz e Sport não tinha favorito, e eu acertei, não tem favorito. Clássico é clássico, minha gente. Se fosse náutico e Sport não tem favorito, se fosse náutico e Santa Cruz não tem favorito, é independente de divisão, galera. Eu sempre digo, clássico é um jogo à parte. Agora, contra o Retro, com todo o respeito que eu tenho ao Retro, tenho muito respeito ao Laércio Guerra, aos jogadores. O elenco, na minha opinião, o elenco é superior ao náutico. É superior, mas não é o favorito. Nem hoje e nem no próximo domingo. Essa é a minha opinião. Quer dizer que o favorito vai ganhar? Não. Isso aí é os 90 minutos, aliás, os 180 minutos, porque são partidas de ida e volta. Então, a minha análise a respeito dessa situação é que o náutico é favorito. Vou estar trazendo aqui as escalações, a arbitragem, para que o torcedor possa ficar ciente, tá bom? Perdão, galera. Árbitro, Paulo Belense, José Romão, assistente 1, Humberto Martins, assistente 2, quarto árbitro, Luiz Sobral. O Nuval, o Gilberto Castro Júnior e o Bruno Vieira. Vou estar trazendo agora a escalação do náutico, né, para o torcedor. Então, está aqui a escalação do clube náutico Capibaribe. Retro, Paulo Ricardo, Jean, Dunkler, Guilherme Paraíba, Edson Lucas, Alencar, Moisés, Hadsley, Luizinho, Giva, Fernandinho, técnico Roberto Fernandes, no comando do náutico, Alan A, o treinador aí, que está na corda bamba, viu? Se perder esses jogos aí, eu acredito que não continua mais num clube náutico Capibaribe. Então, por isso que hoje o náutico precisa se motivar, precisa apresentar um futebol melhor se quiser vencer o retrô, porque o time do retrô é muito mais organizado e é uma equipe com qualidades técnicas ainda superior à do náutico. A gente vê o Fernandinho, o Luizinho, o próprio Giva, que vem sendo o artilheiro do Campeonato Pernambucano. A gente vê essa superioridade em termos de qualidade no retrô, mas não quer dizer que seja favorito, porque de um outro lado, como eu falei agora há pouco, tem uma camisa tradicional no futebol pernambucano, no futebol nordestino, no futebol brasileiro. O clube náutico Capibaribe merece ser respeitado. Eu vi o Laércio, naquela ocasião, tirar uma gracinha e tal, mas ali foi com o presidente do náutico, que não se dá muito bem pelo jeito. Mas com o náutico, eu acho que o respeito tem que ser sempre mantido, porque é uma grande equipe do nosso futebol e merece ser respeitado. Não só o náutico, mas todos os clubes. Náutico, Santa Cruz, Sport, enfim. Eu acho que o respeito sempre tem que prevalecer. Não adianta de estar cantando vitória antes do tempo. É isso que eu penso, galera. Eu acho que jogos decisivos é importantíssimos para esses times, principalmente que têm peso, que têm relevância, que têm uma camisa de tradição, têm uma história gigantesca no futebol. É um momento de mostrar-se novamente para esse cenário do futebol brasileiro. Um momento de se impor, de encarar o jogo com mais responsabilidade. O náutico vem de resultados negativos, porém ataca muito. Não consegue executar para fazer o gol. Mas é um clube que procura ser ofensivo no seu campo de ataque. E, às vezes, o que acontece? Ataca, 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 não faz. E uma ou outra bola acaba levando o gol. Já a equipe do Retro é uma equipe mais organizada. Ela tanto ataca bem, quanto também se defende muito bem. Então, tem esses paralelos nessa partida. Mas, será um grande jogo, sem sobra de dúvidas. E vamos estar aguardando aqui junto com vocês. Então, galera, se você gostou, já convida a deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilha geral. Tamo junto. Forte abraço. Fica na paz. Fica com Deus. Fui. Valeu.